A CPFL Paulista divulgou hoje o balanço das fraudes e furtos de energia elétrica em duas das principais cidades da região, Araçatuba e Rio Preto. E os números impressionam, viu? Deixa eu te mostrar aqui no telão. Vem comigo, olha só. Em 2016 foram registradas 387 irregularidades em Araçatuba. Em 2017 foram 825. Olha só, um impressionante aumento aí de 113%. Vamos ver Rio Preto? Em Rio Preto foram registrados em 2016 952 casos e em 2017 1.367. Casos de gatos aí que a gente costuma chamar, né? Ainda um número importante, menor, que Araçatuba mais importante. Uma alta aí de 43%. Vale lembrar que quem é flagrado fazendo isso pode ser preso. E a pena varia de 1 a 4 anos de detenção. Além disso, também é cobrado o valor retroativo, viu? Referente ao período em que ocorreu o furto.